Novos detalhes sobre o barraco da separação da Amileide Mihaili com o Alas Arraes. A Amileide rasgou as roupas dele porque ela resolveu descontar a raiva nas roupas dele, Fabiola. Porque simplesmente foi ela mesma que deu. Ah, ela que deu as roupas? Porque sabendo que ela comprou as roupas, roupas caras, roupas de grife, porque ela queria que o namorado se vestisse com roupas. De marca. Agora, aí teve uma briga. Essa história saiu lá no jornal O Dia, na coluna da Fábio. Eu fiquei sabendo que a história se tratava deste casal. A Amileide, ex do Safadão, e o Alas Arraes, que é um cantor de forró. Ele não está querendo confirmar oficialmente essa história porque ele não quer confusão com os fãs da Amileide. Mas eu soube aí por várias fontes que isso de fato aconteceu. Então está confirmado isso aí, então? Tá, várias pessoas me confirmaram. Ele não está querendo falar sobre isso porque ele não quer saber de confusão, ele não quer ficar falando, arrumando barraco com os fãs dela. Mas é isso, aconteceu e acabou, terminou. Escuta, por que ela quis comprar essas roupas aí? Para ele é muita grana, né? Quase, roupas que chegavam a 40 mil reais, né? O prejuízo aí, segundo a nota que saiu lá no jornal O Dia. Ela não gostava das roupas que ele usava, não? Vai ver que ela achava que eram roupas mais simples. Ela queria que ele se vestisse com roupas de grife, né? Grifes internacionais, inclusive. Grifes caras. Quer dizer, comprou camisa, calça, cueca... Aí na primeira briga, o grande que teve, picotou tudo. Ela picotou, Fabíola, catou o tesouro e rasgou? Tá, 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 tá. Não acredito. Tocou no saco de lixo. Com tanta gente sem roupa para vestir. Eu acho que ela podia ter doado, né? Então... Tanta gente precisou. Melhor, né? Seria melhor mesmo, é verdade. Só eu dei e eu vou doar. Ou, sabe, ela poderia ter feito vendido para um brechó, né? Não, não é melhor doar, né? O cara já usou, né? É, mas tem gente que vende para brechó. Certo? Roupa ousada, é, ué. O brechó tem roupa ousada. Ou doado mesmo, acho que devia ter doado. Mas, no fim, aconteceu isso aí. Simplesmente foi lá, picotou tudo, colocou num saquinho, foi? Você acredita nisso? Nossa, gente, que barraco. Acabou muito bem esse relacionamento, não. Que barraco. Diz que o negócio não ficou muito bem. O Arraes não quer falar sobre o assunto. Ele disse assim que tem medo da reação dos fãs da Milady Mihaly. Por quê? O que os fãs poderiam fazer nessa história aí? Xingar ele? Não, porque os fãs ficam na internet defendendo a Milady. Eles são fãs dela, né? Eles gostam dela. E aí ficam defendendo e ele não quer confusão. Ele não quer... Ele tá começando a fazer sucesso agora e ele não quer barraco com ninguém. Ele é super de boa. Esse menino é super sossegado, super da paz. Será que ele tem receio dos fãs da Milady poder fazer alguma coisa, como fizeram na época que eles perseguiram o Safadão? Podiam começar a perseguir, né? O cara, o Alas. Eu acredito que sim. Vem cá, além de ex-mulher do Safadão, ela faz o quê? A Milady. Ela tem uma loja... Ela é digital influencer. Ela é digital influencer e tem uma loja. Não tem? Eu não sei se ela tem mais essa loja. Eu acredito que... O que eu me lembro é que a loja não deu certo. Eu não tenho certeza. É digital influencer. É, que fica na... O que faz uma digital influencer. Fica postando coisa na internet. Ela ganha alguns produtos e divulga. Ela faz posts pagos nas redes sociais. E ganha dinheiro com a internet. E esse barraco com o Safadão não atrapalhou os negócios dela? Não, acho que não. Eu acho que não, porque muita gente na internet gosta dela. Ela tem bastante fãs na internet. Tem muitos seguidores. Quantos milhões de seguidores? Eu nem sei, eu nem sigo ela. Eu precisava até olhar. Deixa eu ver aqui, ó. Tem bastante gente. Vamos lá, vamos ver quantos seguidores a Milady tem. Eu gostei do nome, hein? Digital Influência. Influência chique, né? Nossa chique. Milady. 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 Ó, são 3 milhões e 700 mil seguidores só no Instagram. Que moral. Mas será que não seguiam ela por causa do Safadão? É, ela ficou conhecida por causa dele. Não tem a dúvida disso, né? Deixa eu falar uma coisa. Essas roupas, ela comprou ou será que ela fazia um esquema aí de, 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 de... Ela já foi dona de loja, comprava mais barato, divulgava na internet. De conseguir roupa, tipo, ela conseguiu de graça e deu pra eles? Será? É, de repente, assim, fazer uma parceria com alguma loja. Não, e aí, então... Pode ser também, né? Pode ser parceria também. Pode ser, acredito que possa ser parceria também. Porque esse pessoal que faz posts pagos na internet, eles ganham muita coisa. Entendeu? Então, ela pode, pode ter sido alguma, alguma parceria aí, alguma permuta. Ó, final de relacionamento nunca é legal. Quando termina de forma trágica, pior ainda. É, mas picotar... A gente se sensibiliza aqui, porque sabe que existe aquela expectativa quando as pessoas começam a namorar, pra que as coisas dêem certo, né? Claro, claro. E era um casal que, um casal bonito, né? Que podia ter dado certo, mas... No caso dela, picotou a roupa. Tem gente que joga pelo, joga tudo pela janela. Tem gente que mata. É, também. É, desde que mata. Ai, gente, é verdade. A gente mostra, mostrou aqui um caso, pô. O Lombinho. A gente mostra vários casos. Você já picotou a roupa de alguém, Lombinho? Já picotei, vou picotar a sua. O dia que você me der a roupa, eu vou jogar no lixo. Nossa, Lombinho. Eu vou jogar tua roupa no Rio Tietê. Aquele esgotão do Tietê. Por que isso? Nossa, Lombinho. Por que meu filho? Ah, você, eu quero esgotar, picar tua roupa. Vem cá. Vem cá. O que que tem na cara do Matheus? Se liga, ó. Se liga. Ó, eu escutei o que você falou. Você não vem, não. Ó, você não vem, não. Você não vem, não. Não tô aqui pra falar da minha vida pessoal, das coisas que eu faço, não. Eu acho que ele já apanhou. Se liga, ele faz a aplicação. Ó, morde a língua. Vincadeirinha. Vai cuidar da tua vida. Vincadeirinha. Cria vergonha na tua cara. Vai trabalhar. Próxima. Vai trabalhar, ótimo.